Poder voltar, mano, pra minha cidade e ver as pessoas, só conhecidos, só amigos, só a gente que me quer ver, né, mano? Sem palavras, muito obrigado, mano. Enquanto eu tiver o apoio de vocês, eu tô firmão na vida, mano. E, mano, queria, tá ligado, a atenção de vocês, né, pra falar algumas palavras, sabe, mano? Hoje é um momento muito especial pra mim, sabe? É um monte de primeira vez, tá ligado, mano? Primeira vez, sabe? Parece que é a primeira vez que eu tô cantando em São José, sabe? Minha nova pessoa, sabe? O novo jeito de levar mensagem, sabe, mano? Minha função é levar o amor e a esperança pras pessoas, tá ligado? E hoje, mano, todos esses anos fazendo, pá, tá ligado? Tantas vezes cantei aqui, em outros lugares. Primeira vez que eu trouxe os meus pais, tá ligado? Eu trouxe muito barulho pros meus pais. Muito obrigado, mano, muito obrigado, cara. Dá um ano, mano, que eu tô sabendo, todo mundo, né? Vamos lá. Se eu começar aqui pra lá, eu não paro, mano. Eu tô vivendo a vida, tá ligado, mano? Levando essas ideias mesmo, tá ligado? Tentando trazer isso pra nossa vida, pra poder passar pras pessoas, mano. Porque, mano, sem esse encontro, sabe, mano? Nossa, o amor, essa fita, mano, que a gente construiu aqui, mano, eu não vejo do mesmo jeito nenhum outro lugar que eu vou, tá ligado? Nós temos que saber o valor que tem isso aqui, mano. As pessoas que você conheceu no Sesc, sabe? Os eventos, a batalha no hall, sabe? Esse movimento, sabe, mano? Ó, nós temos que lembrar sempre, mano, que isso não tem nenhum mais lugar do mundo, mano. Tá ligado? Esse amor mesmo, mano. Sabe? O rap é existencial, pessoa, e a história é com a sua comunga nesse momento, tá ligado? Nunca vamos esquecer disso, mano. Sempre vamos ter segurança disso, e nunca vamos ter vergonha desse sentimento. Vamos ser desse jeito. Todos os lugares vão sair daqui de São José ganhar o mundo, mano, com o nosso ofício, e voltar pra cá sabendo que aqui é a nossa raiz, e aqui que as coisas acontecem do jeito sério, tá ligado? Muito obrigado, mano. Pode ir pra ir pra mim. Primeira vez que eu vou cantar isso aqui na vida da minha parte, aqui em São José, né? Tá ligado, mano? Queria que todo mundo ouvisse com o coração mesmo isso aqui, tá ligado? É uma nasce vibrações positivas, e aí levanta seu amor, e aí levanta seu amor, e aí levanta seu amor, e aí levanta seu amor. A vida é ritual no parque, no meio do mundo, ações de saldo intenso, peso, contraste, o formamento, o asfalto, plana alta, até causar a carne, flertar com o veneno que espanca, o amendo espraca, e arranca essas mãos do remo, rapaz, remo buscando o tremo, tantos erros ao transcendenteiro, ao jogo pra vindicar, e o fogo pra acender, a volta do atleto, sobras de amor, pra exibir o medo das cobras, e enfim o cheiro, palavras, por você, tarde pras obras, ao justo, a sábia é sorte, que não leva a alma a morte, quando fraco quer esporte, muda ponto norte, quando se pode enxergar, além do que se vê, essa virtude, é virtude vital, já que o mal dessa paisagem, luge distante, como um vizinho, se lembra do ninho, onde o amor expressa, é chagazinho, o gesto é mais, que o pergaminho, o povo, e que todo o vento, abende som, e a descobrir, a natureza da cendelha divina, que existe em si, desabular na trama, em terra que estrega na praça, e a redade os peitos de bronze, por trás das barras de aço, se renda, em tempo que ataca, cegueira, bola, faixa, dá uma linda pra existência, faz a luta, é sem soporte, nas crianças, cumprindo o sapo, olha o louco, é só enxergar, agregar o meu viver, o que devemos preservar, arrumar o amor, não importa, vamos a ministra, e não se rire, sai o que se for, e o meu maior não for! Calma! Calma, meu irmão, calma, calma! Calma, mano! Vamos, mano, se a pessoa, se olha pra pessoa do seu lado, e tá ligado, a pessoa que tá do seu lado, pode ser uma pessoa muito melhor, que você imagina, tá ligado? Todo mundo tem uma coisa, muito boa dentro de si, tá ligado? Que a gente só não tem oportunidade, de desenvolver, vamos dar suporte pra unção do irmão, a vida é espiritual, é real, é a expressão do afeto, tudo além disso é mentira, por isso que nós temos que escrever umas cartas dessas, pode soltar isso aí. Olha o netiz escritório, revolucionários de auditório, são céticos, utópicos, amigos, contraditórios, imitados à teoria, tu me sensibiliza, muita sutileza, pra minha brosseria, abençoar da mania, de analisar conflitos, de encontrar motivos, e percebo, logo existo, pelo que eu tenho visto, o ímpeto é inevitável, a omissão não é admissível, e o silêncio entragado, já que não acomodo, que a justiça não alcança, difícil de entender, o cê vê só de relance, o que? O mundo abastecendo, o inferno de louco, já que o que cê quer, o que cê tem, pra mim é pouco, toma seu comprimido, de alienação, e tenta sorrir, lembrando, que essa foi sua decisão, fingir e ignorar, o que te comove, te incomoda, vai mudar, tá fora de cogitação, né não? Perfeito, enquanto dura o respeito, liberto da consciência, colhido pela ilusão, irmão, e essa é a nossa opção, diariamente, o que mais me revolta, confordo com a situação, mano, e é o estalo, quando o seu vazio transborda, metendo louco em cinema, fingindo que cê concorda, mano, sente o peso, é frustração, no longo prazo, se não despertar, virar pilão, não vai ser por acaso, já que acaso não existe, na guerra, esse caso resiste, na guerra, e insiste, consiste, a vida, na esperança, pra ver condição, nem vem que não existe, ó só, persiste a acomodação, é triste, mas tá aí, tio, tu é dita a verdade, pra expressar a liberdade, mas não impede a minha expressão, irmão, tem uma postura, tem um espírito, eu tá com tudo, a gente é a luta, o universo lá dentro, edificação, elevação da consciência, o mundo pede, é, globalização, função de repédio, mano, torna mais distante, essa noção, evolução falsa, e que sou igual verdade, no meu subconsciente, alicia, o consciente denuncia, a distração, isso é indagação, negação, só poesia não, trago até você, desfaz, o deixa a mercê, não é uma interpretação, e compositores progressistas, bom, além das regras, radicalistas, se doem suas empregas, sacrifício por mudança, sem muro, nem anestesia, ao corpo líder, ele esclarece um tom sem cortesia, gente é o opressor, é isso, de longe eu vim igual rapina, irmão, peço uma atenção, lembra, em toda alma aqui é só negra, ou só branca, todas o mesmo valor, só que alguns esquecem da cor, da vida, igual meu primo, só conseguiu ser gente fina, porque escondeu bem sua dor, sequela da pátria favela, sua mãe, mulher que mata um leão, mais de um por dia, porque, isso é o que viemos pra ser, na selva, matar só pra comer, não esboçar, nem um sorriso, assassino triste, irracional, nem mais, desde com o tempo, só em paz, mas é só um animal, eu vejo a virtude de um rei, quero que o senhor, via pra nós, ser um leão todo dia, pra reinar nessa terra, sem guerra, sabedoria, o bicho nem sabe falar, é a gente que pensa menos, mas já falar, pelo menos inventamos avião, não, roubamos o céu de quem voa, pensar que os anjos não vinham, enquanto os pássaros vinham, pra ensinar a sermos pássaros, não pôrem seu caminho semáforo, nem transformar floresta em fósforos, escravizamos irmãos láfos, e a troco de que, a custa de que, conforto, anjos que antes de encarnar, fizeram figas pra aborto, deu sorte aos que nasceu morto, irmão Brasil, há 500 anos atrás, a nossa terra era salva, mais que navios no cais, nos levaram a salvação, erramos alvos demais, e os moleque hoje sem noção, entende um lado dicionário, que a paz, justiça e liberdade, começa a ver que o vidão, que dando a televisão, não passa de morte, a vida família dos índios, eu mando um salve pros fortes, que escondidinho lá na Amazônia, vivem em choque, dos demônios americanos, vivem com as tropas de choque, irmãos, sejam leões, espíritos salveões, que grandes tempos se construam, mas em nossos corações. É nóis, muito obrigado a todo mundo mesmo, sabe, é manhã essa energia, o amor de vocês que eu tenho nesse momento, da hora de conhecer os horários, muito amor, muito amor entre todos nós, recuperação, cura, e aí irmão, é nóis, sem palavras, muito obrigado, mano, quem quiser ouvir essa rede de olho fechado, mano, muito amor, é vicissão do pensamento, igual onde sobe o vento, na onde a vida é só o momento, de cair o esquecimento, o processo é lento, e ao relento, o desacento, o sentimento, a impressão que dá, que é hora do arrepento, então fazia o que em frente, você quer o que, porque não tá isento, mas tudo importa, vai correr do jeito, sem ter pra onde ir, tem que entrar no monte, tem que mudar, não é só mentir, é morrer, passa e corrigir, é passado, vê seu passado, e o seu presente, olhar pro lado, os aliados, não é diferente, a mesma história, sensação de Deus ausente, na oração de fé, quente, ano vai, ano vem, vem na sala, e os presentes, não tem, quando o tempo nem vi, se vivi, mas eu fui, sabia que a mim servia, aprender, pra render, dividir, surpreender, se compreender, torcedazia, terra de fogo culto, nariz em pé, exibido, passo a frente, mas nada além do que já foi entendido, guerra no subentendido, gera um sistema atresido, faz justiça, liberdade, berro, oito do bandido, e o mundo me escuta, grito de quem morre nas lutas, sai desgraça e lucro, junto com os trutas, alguém desfruta, e vagabundo chucas, na voz de assalto, pé da puta, é quando se vai na moto, e volta em quem colocou conduta, que disputa, que me galha, a sobra na toalha, e se admira, o beck tá na mira, e o beck não falha, não perde tempo, é só pegar 300 escadalhos, e eu que não vou desesperar, só esperar a próxima falha, que o mundo der, vai sumir daqui, se puder, e resumir, minha vivência, baseada na minha fé, ainda que o tempo, dá de tudo, os anos, os manos, enganos e planos, não me tornarão, homem mudo, e esse jogo, eu vim pra vida, e não pra morte, e pra viver aqui, e aqui, independente do que acontecesse, que na fé, respeitar o ancião, que é senhor, e meu pai, e seu pai, eis-me aqui, irmão. Galera, com raio Galera Galera Talvez essa seja a nossa obra mais forte, irmão Que saúde Convidar você, mano A fechar seu olho nesse momento Essa introdução Mentalizar, mano Algumas palavras, sabe, mano Que vai melhorar a vida de vocês Eu convivo de vocês, tá vendo, mano Mas Aonde corre lágrimas Existe vida, coração Me faz sentir sua batida Viver é tarde, o covarde ou não Você é hora de mudar, irmão De me cuidar, melhor De me vencer e me violar Pior ainda é morrer, não viver Tem que respirar, já que viver é transpirar Pode é viver Sem ter nada pra inspirar Nada do mundo é se virar Sai do raso e vai pro fundo Cuidado pra não afundar Será que é preciso se aprofundar? Temos se tudo inundar O seu teto cair Você tem que ir dali A sua casa pra ele crer Seu irmão pra salvar Só depende de você De você Cê não pode se encher Como esquece sempre Ao pensar que não merece Não vai permanecer Nesse jeito cê não cresce Morte interna Somada a mortes externas Traqueza nas pernas Tores eternas A alma entrena Consciência quer que cê se interna E além aí Cê já sabe o que cê tá fazendo aqui Então decide Não há coincidência Hoje nada coincide Vai busca na assistência Mexe nela Cerecite Sacride Descobre A verdade não se cobre Não cobre todo o olho Na sua mão só vejo cobre Se cobre mais Viva mais Olhe Eleve a sua mente Até seu coração Não chore Lave seu rosto E celebra em couro Perdão Eis o seu ouro prometido A cura Pro seu pelo ser lindo e cumprido Com seu espírito ungido Loucura Firmura É o grito Dado condenação Então bendito Cê és o senhor Que deseja Que o cê seja o seu senhor Então almeja Tudo de bom Tudo de ruim Veja E ao perceber Rude Radical e rude Consigo mesmo Sem frete Sem peça De não consigo mesmo A esbo Seria tudo Queria tudo E conseguiria Mas seria mundo Se que nada valeria Então sorria Um pouco por você Pelo outro Isso É parte de você Se escute É isso irmão Muito barulho pro amor Que me aguente nos beijão Nesse momento Presente em cada vida Em cada ser mano Sabe mano Não desiste de você não mano A gente só desiste do outro Quando desiste da gente Entendeu mano E quando a gente ta em paz O mundo ta em paz mano Pode ser mano Ta ligado Vamos cuidar da gente mano Não desiste de você Isso é muito importante Pra muita gente Muita gente defende Do seu irmão Levar na luz Sai tu mano Vamos mentalizar Melhor mano No nosso convívio Na nossa família No nosso trabalho Ta ligado mano É isso mano É a simplicidade Não é mágica não mano É uma palavra Uma palavra pra lembrar Todo dia Aplicar todo dia Ta ligado mano É isso Uma ideia que vai mover seus pés E esquentar seu corpo Quando você falar Entendeu mano Não tem segredo mano Não tem segredo É as mesmas palavras Em todos os lugares do mundo Amor e perdão e gratidão Felicidade é consciência grata Em nós Felicidade é consciência grata Em nós Felicidade é consciência grata Em nós Entendeu Eu ser grata A tudo que existe no universo É esse que nós Temos que atingir É isso que eu estou trabalhando Muito obrigado Muito obrigado A todo mundo que vinha Pensa pra sair Muito obrigado O carinho Não há nada aqui escrito Que não tenha sido antes explicado E não tenho habilidades especiais Para compor Minha razão para escrever É beneficiar os outros E manter minha mente côncia governor E muitas vezes Não sei a que eu pude Não sei fazer Obrigado.